Quer evoluir na corrida de rua? Inclua treinos intervalados na sua rotina. Cansa muito, mas vale a pena. Eu falo isso por experiência própria. E a matéria de hoje começa pelo final. As imagens que vocês estavam vendo são do meu treino de tiro de hoje. E eu fiz questão de gravar assim. Suada, muito cansada e totalmente descabelada. Porque não tem como terminar um treino desse se não for assim. E o treino de tiro é muito cansativo mesmo. Muita gente se pergunta o porquê de fazer isso. Quem programa tudo direitinho aqui, quantos tiros, a velocidade, a distância, é Walter. Especialista em treinamento de corrida, Walter. Muita gente se pergunta o porquê fazer tiro. Tem gente que realmente não faz. Qual a importância desse treino? O tiro a gente chama também de treino intervalado. Ele é aplicado em dois momentos. No início do treinamento da pessoa iniciante, que não é exatamente um tiro. É um intervalado onde ela vai fazer um certo percurso e vai depois descansar ou caminhar num outro percurso em seguida. Então, por exemplo, ela faz dois minutos ou duzentos metros e caminha dois minutos ou três minutos para fazer essa recuperação. Esse é o treino intervalado. Já quando a gente fala tiro, já exige um pouco mais de técnica, que é o treino mais intenso. É um treino que é onde a pessoa vai adquirir mais velocidade, vai melhorar o limiar na aeróbio. Isso tudo através desse fundamento, que é elaborado mediante o condicionamento de cada atleta. Valter, o meu treino de hoje foram esses, né? Trezentos metros, quatro tiros e depois dezesseis de duzentos. Quem está em casa pode repetir o mesmo ou é individualizado mesmo esse treino? Não, é individualizado. Cada atleta tem o seu momento. Então, o que serve para você, geralmente não serve para outro. Então, a gente tem que individualizar o treinamento. E essa é uma maneira da gente fazer especificamente, assim, delimitar a intensidade e a velocidade dos tiros. Então, se a gente está procurando melhorar o seu pace de corrida, nós estamos procurando fazer a Juliana correr em pace 6. Ela vai trabalhar para ir buscar isso aí. O pace 6 é um ritmo contínuo. Mas para se chegar no pace 6, o tiro aqui é a ferramenta. A gente vai começar a trabalhar os intervalados para que você comece com o tempo a adquirir resistência para fazer uns 5, 10, 21 quilômetros em pace 6, que é a sua meta. Geralmente, quando a gente aplica um treino de tiro em um dia, no outro dia a gente faz, a gente chama de um treino para assimilar o que foi feito. Um treino não muito leve, mas em seguida a gente tira toda a carga, onde a pessoa vai se recuperar, tanto a musculatura, como o sistema respiratório, cardiopulmonar, para evitar um desgaste desnecessário. Isso é fundamental. Se você começa a insistir na intensidade alta, nos treinos fortes, vão aparecer lesões, vai abaixar a imunidade. Então, é um treino muito específico e tem que ter muito cuidado para se fazê-lo, para não correr esse risco. E assim, Walter, os resultados são realmente bons, né? Porque faz o quê? Acho que um mês que eu estou treinando de verdade, assim, certinho, e assim, já evolui muito. Com esses 7,5, hoje eu estou conseguindo fazer até 6,5, 6,20. As pessoas percebem isso aí, você está percebendo isso. É uma constante. Então, as pessoas que se propõem a treinar e a cumprir as metas, inclusive dos tiros, ela evolui. Ela evolui, evolui bem, evolui rápido. Então, ela se motiva com isso. E é assim, quando a gente prescreve um tiro, a gente determina a velocidade que a pessoa vai correr. E ela vai criar uma rotina. Essa rotina, ela vai criar uma adaptação. Então, isso, ela só pode alterar essa rotina quando ela estiver adaptada a esse tipo de estímulo. Então, você já está colhendo os frutos já de um treinamento bem feito, um treinamento de dedicação, de dedicação do seu treinamento, onde você vai, daqui para frente, sempre melhorar seu peso, e isso melhorar seu ritmo de prova. E no Rio de Janeiro, Pace 6, será que eu consigo? Pace 6, é a sua meta. Vamos trabalhar em cima disso. Nós temos um tempinho até lá, já está com 6,30. É só aprimorar para ir para o 6. Então, vocês que acompanham o Viver Bem, vamos acompanhando aí os treinos, a evolução. Viver Bem sempre tem dicas de corrida. Walter, muito obrigada. Por me orientar nos treinos e também por passar todas essas informações tão importantes aqui para os nossos telespectadores. Eu que agradeço a oportunidade. É um prazer. Precisando de alguma coisa, disponha. Vamos treinar. Vamos treinar. Todo mundo. Vamos treinar. 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 Vamos treinar.